Tá gravando? Tô gravando. Oi. Você tá pronto? Seguinte, eu queria que você me ajudasse a contar a história do vestido que nós vamos mostrar aqui hoje. Eu vi na internet, achei muito bonito, eu sei que ela gosta da Cecília Prado. E eu não vi o vestido ainda, não sei qual é, o Arthur escolheu. E ele tem muito bom gosto. Mas viu e Lulu? Espero que sintam todo o meu carinho através desses vestidos. Beijos. A Lulu também se deu um beijo. Vamos ter que chamar ela! Gatinha, vem aqui! Ai! Vem cá, amor! O que foi? É sério, gente. Deixa eu te falar. É. Ai, vem cá, meu amor. Ó, seguinte, era um vestido que o papai viu pra mamãe. Só que a Cecília Prado mandou pra mamãe pra você. Ai, meu Deus, que curiosa que eu tô! Eu nem acredito! Uai, Luzinha! Pedi, desculpa, porque assim, vocês viram, a gente tirou da caixa. Foi uma surpresa mesmo que o Arthur fez. Então não deu tempo de passar, mas ó. Gente, ele tem um tecido. Ele é muito delicado, muito elegante, muito bonito, assim. Muito cara de mulher. É. Gente, que lindo! Meu Deus! Eu tenho que ver! Amamos!